Bom dia, crianças! Tudo bem com vocês? Ou boa tarde, né? Eu não sei qual é a hora que vocês estão assistindo a esse vídeo. Espero que vocês estejam bem. Espero que vocês estejam se cuidando. E eu gostaria de saber, vocês estão lavando as mãos direitinho, várias vezes ao dia? Estão fazendo uso da máscara? Estão tentando ficar em casa o máximo possível? É muito importante. Mas se você precisar sair, coloque a máscara, certo? É obrigatório fazer o uso. E, lógico, não se esqueça, eu me importo com você. Hoje nós vamos fazer aqui mais um vídeo, mais uma atividade física. E hoje nós vamos trabalhar membros superiores, ou seja, nossos braços. Então nós vamos fazer aquela posição de flexão de cotovelo, ou também chamado de prancha. E para isso nós vamos precisar de alguns materiais. nós vamos usar quatro objetos, que você pode usar o objeto que você quiser, desde que ele não quebre. Eu, no caso aqui, vou usar lápis de cores, que eu tinha, mas poderia ser tampinha, prendedor de roupa, bolinha de papel, qualquer objeto. Mas use apenas quatro, não precisa ser mais do que isso. E vocês vão fazer também quatro marcações no chão, que eu fiz ali com os papéis. Eles estão numerados do um até o número quatro. Então eu tenho aqui o um, e aí dois, três e quatro. Certo? Qual que vai ser o objetivo dessa atividade? Eu vou colocar todos os objetos aqui no um, na posição de flexão de cotovelo, sem colocar o joelho no chão, sem deixar o corpo cair, eu tenho que levar esses lápis até o quatro. Mais de um em um. Eu levo um, ponho dois com uma mão, com a outra mão, eu ponho o outro lápis. Eu vou mostrar para vocês como é que funciona. Se você não estiver cansado, e você ver que dá para fazer, você vai fazer o mesmo processo retornando. Então eu vou fazer apenas indo, mas você pode fazer a mesma forma voltando também. Então você faria duas vezes. Certo? Vamos ver como é que funciona? Então vamos lá. Então eles já estão no um, eu vou para a posição, aqui ó, tiro o joelho do chão, apenas pé e mão, e aí eu vou, com a mão direita eu ponho um, com a mão esquerda eu ponho o outro, e assim eu vou repetindo o processo. Agora eu tenho que ir lá para o número três. Coloco um com a mão direita, um com a mão esquerda, um com a mão direita, um com a mão esquerda. Detalhe, sem deixar o quadril levantar, tá bom? Venho aqui, um com a mão direita, um com a mão esquerda, um com a mão direita, um com a mão esquerda. Coloquei todos, agora eu retorno. Coloco este, 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 este. Vocês vão ver que cansa um pouquinho, tá bom? Coloco este, 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 e vou para o último. Direita, esquerda, direita, esquerda, joelho no chão, relaxa o corpo, relaxa o braço, que você vai ver que cansa um pouquinho, a região do punho também cansa, então faça um pequeno alongamento. e é isso, agora é com vocês, espero que vocês consigam fazer, certo? Eu vou ficando por aqui, e até a próxima aula. Tchau, tchau.